Eu sou o Doutor Lucas! Oi, eu sou o Doutor Lucas e hoje a gente vai fazer o exame médico na Patrulha Canina! Ryder, o pessoal tá pronto? Sim, pessoal, vamos à ação! Lucas, eles estão todos prontos! Tudo bem, então venham até mim que eu vou fazer o exame médico em vocês! Enquanto eles não vêm, eu vou lavar as minhas mãos! É muito importante que a gente lave as nossas mãos antes de atender qualquer paciente! Dessa forma as mãos vão estar limpinhas! Uuuuuh! Yeeey! Ha-ha! Uau, olha só como os carros deles são super legais! E agora eu vou checar a temperatura! Quem que vai ser o primeiro? Eu! Eu vou ser o primeiro! Tudo bem, Chase! Eu só vou colocar a minha máscara e a gente vai medir a sua temperatura! Hum... Chase, sua temperatura está normal! Você pode ir pra excursão! Rebel, você é o próximo! Aham, sua temperatura é de 36! Está tudo normal! Você também pode ir pra excursão! Êêêê! Excursão! Marshall, e agora a sua vez! Aham, sua temperatura também está normal! Você também pode ir pra excursão! Uhum, a temperatura também está normal! Hum! A temperatura está perfeita! Você também pode ir pra excursão! Sky, vamos lá! Agora só falta você! Aham, sua temperatura está aumentada! Aumentando! Temperatura de 38! Ela está com muita febre! A Sky está doente! Ela não pode ir na excursão! Ah, não! Eu quero muito ir! O que eu posso fazer? A gente precisa saber o que está acontecendo com a Sky! Pra isso, a gente precisa fazer as análises! Vamos lá, Sky! Fala aaaah! Aaaaaah! Ahahahah! Ah-oh! Muito bem, Sky! Agora a gente precisa saber o que está acontecendo aqui! E agora a gente precisa levar pro laboratório de análises! Ai, doutor Lucas! E o que eu posso fazer? E você? Você precisa ir pro hospital! Pra que você se recupere! E não deixe ninguém doente também! E aqui na ambulância, a gente também já coloca a análise! E a gente vai esperar pra saber o que aconteceu com a Sky! Fica bem, Sky! Melhoras! E depois de todo o atendimento, é sempre bom que a gente lave as mãos! Ah, e você também! Não se esqueça de sempre lavar as mãos! É muito importante! E como todos vocês estão saudáveis, vocês podem ir na excursão! Tchau! E agora eu tenho que guardar todos os meus equipamentos depois de todo o atendimento! Ah, você ainda está aqui! E você? Você gostou dos meus atendimentos de hoje? Se você tiver gostado, não perde mais tempo! Já deixa o like nesse vídeo e assiste os próximos também! Pra você saber quem vai ser o meu próximo paciente! Ah, e não se esquece! Nós, médicos, sempre somos os seus amigos! Tchau!